Dá pra ver a marca da erosão nelas, a rachadura, a gente percebe a próxima que vai se despencar. Aqui nós chegamos no ralabarriga, que era uma das dificuldades que existia aqui nesse trecho de trilha. Agora tem várias outras ali pra trás que estão com um grau de dificuldade bem grande, até maior do que esse, e em breve isso aqui vai desabar, vai deixar de existir esse desafio aqui. É até assustador ficar aqui embaixo, nossa cara. É até assustador ficar aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já passei por ele na ida. Agora eu tô retornando, tem que ter muita atenção. Uma falésia dessa não se deslocar e não se cair. Que assim como as grandes deslocam, as menores podem quebrar com o teu peso. E esses cicatros aqui. Esse trecho aqui tá mais complexo do que o antigo ralabarriga. ali é uma negativa que vai até o final ali. Vamos ver como é que eu vou descer aqui ou ali. Aqui com certeza vamos molhar de novo. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.